O presidente Jair Bolsonaro pediu para sua equipe jurídica estudar a concessão da graça constitucional que foi dada ao deputado federal Daniel Silveira para outros aliados que foram alvos do Supremo Tribunal Federal, como o líder do PTB, Roberto Jefferson. Auxiliares de Bolsonaro disseram que o presidente da República pretende estimular um debate também internacional para expor o que governistas consideram abuso da justiça do Brasil. Ainda de acordo com o veículo, isso poderia ser feito por meio de entrevistas à imprensa internacional e recursos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entre os alvos dos inquéritos citados pelos auxiliares, além de Roberto Jefferson, estão o jornalista Oswaldo Eustáquio e o youtuber Alan dos Santos.